Avidos e Lagoa realizaram mais uma mostra comunitária no passado fim de semana. O Parque de Merendas de Avidos foi palco para mais um evento que reúne associações desportivas, religiosas e culturais. É claro que também os produtores locais e artesãos marcaram presença. Muita via para ver, em dois dias as duas comunidades de Avidos e Lagoa mostraram as suas potencialidades. O certame iniciou com o desfile dos dois agrupamentos de escuteiros que anunciaram o início da mostra comunitária com o hastear de bandeiras e deram as boas-vindas às comunidades da União de Freguesias. A gastronomia foi assegurada pelas associações e comissão de festas. Muito via para degustar. A visita ao certame aconteceu ao início da noite. Paulo Cunha e Mário Passos visitaram os expositores, acompanhados pelo executivo da Junta da União de Freguesias, que participaram nesta mostra comunitária, onde puderam conhecer o potencial quer das associações, dos artesãos e produtores locais. A destacar no programa desta mostra comunitária a primeira gala do campeonato Conselhio BTT, a Cura, que decorreu no auditório António Gomes e que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Formalicão e do vereador do desporto. Que cada um de nós, no nosso dia-a-dia, pensasse no desporto, como pensem muitas coisas importantes do nosso dia-a-dia, que o desporto tivesse o mesmo espaço no nosso cotidiano e tem muitas outras coisas. E desejo isso porque sei o quanto isso é importante que aconteça para que tenhamos a qualidade de vida que é ambicionada. Nós devemos encontrar enquadramento, tempo, disponibilidade, motivação, condições físicas e outras, para que ao longo da nossa semana o desporto faça parte dessa tal imenta que nós concebemos para esse mesmo período. É importante que haja competições, que haja diversidade nas modalidades, porque nem toda a gente gosta de jogar futebol ou gosta de badminton, ou não gosta de dar de bola, ou gosta de correr. Há quem goste, como é o meu caso, do ciclismo ou do betetismo, é preciso que haja várias opções para que as pessoas possam jogar. Na manhã de domingo, a celebração da Eucaristia, as atividades estavam marcadas para amanhã, foram canceladas porque a chuva só deu tréguas a partir da tarde. Porque a festa era com castanhas, o sol de São Martinho abriu e animou a comunidade a comparecer no Parque de Merendas, na parte da tarde, onde havia castanhas e vinho da região para todos. A concertina de Augusto da Jeca também tocou e animou quem se juntou à festa. A terminar costinha, levou as suas canções à mostra comunitária para fechar em beleza. António Gomes, Presidente da União de Freguesias de Vidos e Lagoa, estava satisfeito pela participação quer das associações, bem como da comunidade em geral. Isto é uma aposta que penso que correu muito bem, acho que é uma aposta ganha, já vem de há uns anos atrás a esta parte, e penso que foi um sucesso e um banhaja para aqueles que colaboraram para que esse sucesso tivesse sido alcançado. Porque nós temos um povo que é bom, quer a Vidos, quer Lagoa, que quando é preciso aparece, e foi isso que aconteceu, aliás, teve à vista toda a gente, que isto teve cheio. É verdade que o local é bom, é um sítio acolhedor, mas também o frio podia ter tirado as pessoas daqui, mas não retiram. Ninguém faz nada sozinho, a Junta não fazia sozinho, se não tivesse o apoio da Câmara, nem a Junta e Câmara fazia se não tivesse o apoio das associações. Este conjunto de pessoas são aquelas que, no fundo, fazem um trabalho que depois agrada a toda a gente, penso que toda a gente teve satisfeito. Agora só resta aguardar pela próxima edição, que trará mais animação, cor e alegria à Mostra Comunitária de Avidos e Lagoa.